tá rendendo o serviço aí ó é dois no arado e dois empurrando e um puxando olha aí ó já deu por isso que eu digo ó o brasil começou de ir para frente depois que começou assim ó é dois trabalhos e dois ficam olhando e aí a mesma coisa que o cavalo lá tá ele tá ele não trabalha sem o burro tá ali do lado não tem que estar enxergando o outro ali ó é a mesma coisa que um fica olhando e outro trabalhando já show de bola isso aqui não um cavalo desse não se encontra em qualquer esquina ainda bem que tava seca danada mas a terra ainda tá ajudando um pouco tempo tava pra chuva mas deu uma uma clareada aí a que lá é o jair o meu sobrinho que tá no arado e o que tá com o com as cordas ali é o segundo sobrinho é o cavalo não não tem parentesco por enquanto esse aí é é da família mas tá rendendo o serviço e aqui tá meu mano a milho mesadre dono da chácara aí é a fazenda ali ó show de bola aí o gado aí ó tá bonito tá gordo olha aí tá aboiado mas tá show de bola temos aí tá dando um um ventinho agora e ele tem uma moto meia colocando meio com descarga meio mas tá andando e aqui tava essa mula aí um tem que tá olhando para o outro aí tá bom pessoal depois voltamos aí com a continuação do vídeo do aí da da terra